Beleza, vamo lá, Forza Horizon, to me observando só pelo OBS, vamos jogar Grande Porsche Taycan, belíssimo carro Tá até demorando pra carregar, normalmente no SSD é bem mais rápido Deixa eu só medir como é que tá o áudio, pra ver se tá bom, se tá muito baixo É, não sei, acho que tá bom, vamo ver Deixa eu mudar meu retorno, show, vambora Gente, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês são os carros que eu tô aqui Dois carros que eu, opa, não Primeiro é essa deudade aqui Deixa eu baixar um pouco de sessão, que ainda tá incomodando Áudio, bom em geral do jogo Colocar uns 60, não sei, talvez, só vale continuar Voltar, voltar Vamo lá Vou aproveitar e desligar essa música também Eu vou abaixar pelo menos bastante o volume dela Rádio, achei Consigo setar direto pelo mouse, pra não ter que ir um por um Consigo, vamo colocar ela bem de fundo Rodando só a 10 Deixa eu pegar o link da transmissão e mandar Pro povo Tô em live Tô em live Acho que tá bom Vamo lá então A rádio tá baixa, o volume geral eu já baixei Então, acho que é isso Ih, a patroa desligou Minha patroa tá desligando Deixa eu espetar ele no cabo aqui Eu vou botar sem bateria Ah, agora foi Salvar, claro Vamo primeiro pegar uma retona Eu quero mostrar o carro pra vocês Então, onde é que fica a maior reta daqui? Acho que é aqui, ó Vamo começar por aqui Quero mostrar esse Esse coinseg pra vocês Se eu não me engano, esse é um jet school Mas vamo descobrir já, já O interior dele é muito show Tem só essa telinha que acompanha O volante Parece aquela celinha de McLaren, tá ligado? Ó, ó o barulhão Desconseita no barulho, vou ficar quieto E só no freio, né? Ó, beleza Vamo dar uma brincada Fazer um launch control aqui E ver até onde bate Primeiro deixa eu só desativar esse GPS Pra essa mulher não ficar falando Então vambora Ok, vamo lá Launch control Enche o motor 6, 7, vamo Não foi como eu queria, mas saiu Vamo ver, vamo ver até onde chega Eu fiz uma tunagem Que o youtuber recomendou Não lembro o nome dele Mas Eu vou tentar lembrar E eu mostro aqui pra vocês Se eu não me engano é Racing Monkey Alguma coisa assim Meio Os carro estão sumindo na minha frente 465 470 Será que chega em 500? Só não faz curva nessa velocidade Até nem como Acho que não chega em 500 Só em descida Mas ó 8 marchas 490 por hora No Forza 4 Oh meu Deus No Forza 4 eu tinha A Ferrari 599 Evo XX Evo Que era absurda Batia perto dos 500 Também E acho que esse daqui Aparentemente vai ser Substituto dela Vou perder a traseira Vou perder a traseira Não cheguei a perder Ali tem um medidor de força G Será que funciona? Acho que não Agora vamos testar Um outro carro Que eu quero mostrar pra vocês Opa Que é A minha BMW Cadê? Essa aqui BMW M3 1997 Aí Se liga Se liga Oh meu Deus Onde é que começa? Deixa eu ir na moralzinha Até lá Onde é que começa a avenida? Ah tá Nas minhas costas Se liga no poder da bichinha Vamos lá Você pode ver que ela ganha velocidade Muito mais devagar Que a Que o Coen segue Mas é a proposta do carro Mas olha o velocímetro Velocímetro e o contagiro No talo E o carro vai que vai E o carro vai que vai Mano olha a BMW Se fosse da vida real Eu aguentaria Teria destruído já Tá ligado? Ó Implina a dona pra frente Vamos frear Nessa velocidade Não freia Não adianta Não vou nem tentar A gente freia Quando bater em alguma coisa Ó Ah que pena Não faz curva 400 Marchou Essa BM Pra evento De carro clássico Tá ligado? Ah Que ela é 97 Então dá pra colocar Ela em evento De carro clássico Se não tiver Aquele limitador De potência Que acho que ela Tá com 831 pontos Não sei como se chama Essa medida do game Mas É isso O bagulho é brabo Dirigir por 402 Km Tem uma recompensa Mas Uma até o Horizon Eu quero mostrar Um glitch pra vocês A maioria das pessoas Que joga Já deve ter visto Esse glitch Mas quem não viu Eu já vou mostrar E ensinar vocês a fazer Recomendo Não Mas Se você Ficou tão puto Quanto eu De não poder Transferir sua garagem Do Forza Já fui Do Forza 4 Pro Forza 5 É esse esquema Que a gente vai fazer Porque Aparentemente No 5 Não tá mais tão fácil De ganhar dinheiro Quanto era no 4 Mas Olha ainda Não perdi a habilidade Vamos lá Vamos pelo mato mesmo Já era E Hoje eu ainda quero Terminar as missões Do Fusca Do Lovoccio El Voccio Que eu não fiz ainda Todas Fiz só algumas Eu queria pegar Tudo 100% Mas Provavelmente Não voa As 3 estrelas Em alguns eventos Lá é meio difícil Até ia tentar Fazer essa área De velocidade Aqui que eu vi Mas esse carro Não faz curva Então Nem adianta Deixa eu só Marcar o Horizon Pra não continuar Dirigindo de forma Aleatória Que eu tava Tava indo até Pro sentido contrário Cadê o Horizon? Tá aqui Eu acho que Assim com a luz Apagada Não dá pra ver O cenário direito Mas Lá atrás Tem minha coleção De carrinho Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Pra vocês Pelo retorno Eu tô conseguindo ver Então Ali é minha coleção De carrinhos Aqui temos O setup Segundo monitor Onde eu tô vendo O game O microfone Tá aqui embaixo E é isso Basicamente Que eu queria mostrar Pra vocês O cenário Deixa eu tentar Posicionar a câmera De novo Tá posicionado certo Tá, tá bom Vamos lá Olha Já tá tudo De um brecado Depois de desligar A tração de trás Deixa eu já fazer isso agora Porque eu vou acabar esquecendo Ligar o controle De tração dela É aqui, né Contro a extração Contro a estabilidade Vamos botar ela de lado Pra ver como é que ela Se desempenha Deixa eu ir ler No começo Da zona de thrift Ah, e obviamente Não esquece do Do mais Base Opa Assim mesmo Do mais base Câmbio automático Com embreagem Precisa? Não, mas eu gosto Porque dá pra segurar O carro na embreagem E ajuda um pouquinho Bicho, é forte Pra drift Terceira marcha Vamos começar Do início Da pista de drift E botar ela De verdade Beleza Eu já vou sair de terceira Deixa eu só ir um pouquinho Mais pra trás Pra gente já entrar Na zona de drift Driftando Tá bom Segura Vou entrar de segunda E quando começar Quando começar o drift Eu entro de terceira Tá bom Dá pra fazer Já perdi a traseira Mas deu pra segurar Mais ou menos Não deu Eu perdi a traseira Não consegui segurar o carro Olha Parece que piorou Não, na moral Preciso fazer Isso aqui Foi totalmente Alguma coisa Tenta se manter Nas bandeiras Na próxima vez Foi honesto Pelo menos É fácil Fazer de novo Drift com o focus Do Rony Gun No 4 É tão fácil Vamos fazer Com a BMW Overpower também Que medo De bater no carro Esqueci aquele Ciclo invisível Pra quem não sabe O jeito que eu tô fazendo Drift É sem usar o freio de mão O que a gente faz Eu uso a embreagem Pra segurar E Travo o carro Na marcha alta Que é a marcha Que ele tem força E o que você faz Você dá só um totózinho No acelerador Isso pro controle Tá No teclado Eu não sei fazer A gente dá um totózinho No acelerador Pra ele sair E depois pisa tudo Pra ele jogar o giro Pro alto E o carro distracionar Isso claro que Com o controle de tração E habilidade E estabilidade Desativada A gente fez indo Não foi tão mal Vamos fazer Voltando Ó Aqui é uma subidinha Vou dar uma reduzida Na verdade Não tem tanta diferença Com a embreagem E sem a embreagem Tá É que eu uso Pra não precisar Usar o freio de mão Porque eu não sei Controlar o carro Com o freio de mão Então Eu tenho que segurar Na embreagem Pra evitar que isso Que aconteceu agora Aconteça Ó que merda Calma Respira Vai de novo Perdi de novo A traseira Vou ter que fazer Uma terceira vez Essa não foi boa Não Mas que porquê Era velho Eu tô perdendo A traseira do carro Olha Olha o que eu falei Pra vocês Vai na muralzinha Quando pisar tudo Aí ele perde a embreagem A traseira Ó Perdeu Aí tem que só Ser o gênio E conseguir segurar Porque eu não tô conseguindo segurar É Um pouquinho vergonhoso Precisou Quanto é As três estrelas Carro incorreto Peraí Tem o objetivo Perito do festival Tem alguma coisa De drift aqui Que eu não vi Não Será que é aqui Bicho Botão de estrelas de bravadores Corrida Limpia Evento Comprou uma parte De eliminador Não Nossa DeLorean Vou tentar fazer Esses trecos Depois Na verdade Vou só Botar outro carro Aqui já Pra fazer Terminar esse drift E vamos fazer isso Eu vou com Meu Nissan Cadê meu Cadê o Nissan Nissan Homem de Zeto Cadê meu Zeto Ah não Ele não é da Nissan Ele é Ele é personalizado Pela Fórmula Drift Então cadê Fórmula Drift Tá aqui Zeto Verde Limão Ele já é da Fórmula Drift Então eu sei Que a Digibilidade dele É melhor pra drift Mas Vamos lá Carro é bom O interior dele também Todo preparado Parece uma FT Zona aí Mas Provavelmente de outra marca Olha Ele é muito mais na mão Ele não Não joga tanto Quanto a BMW Mas ele é muito mais na mão Pra Pra manter uma Dei a página contínua Tá vendo Não perde tanto A traseira Esse carro aqui Dá até gosto de fazer Só que ele não Não dá muito ponto Ou eu que não tô Colocando ele de lado O suficiente Provavelmente é isso Acho que a terceira marcha Não é legal pra ele Opa Tem que estar de segunda Eu fui de quê? De terceira? Acho que foi Vamos de segunda agora Já tá de terceira Só quando tiver Alta já É De segunda Pelo menos Ele tá perdendo Muito mais A traseira Sabe o que eu preciso? De treino De habilidade Porque Tá sem skill aqui Olha Não passa esses 70 mil pontos Seja 100 Tem pouquinho Pra Apertar Cheguei no 100 Pelo menos Ah, deu as 3 estrelas? Legal Tá bom já Vamos girar Um Fiesta ST Acho que eu já tenho Um Fiesta desse Só que acho que o meu Já tá personalizado Então vamos voltar Pro Horizon Pra mostrar pra vocês O glitch Lembrando que o glitch Tá Coisa dentro do jogo Tá Não vai ter que instalar Nada pra fora Pode fazer isso Em qualquer plataforma Inclusive no xCloud Eu testei a primeira vez Inclusive no xCloud Então Onde você quiser fazer Se não tiverem Corrigido De ontem pra hoje Provavelmente ainda vai dar Pra fazer Eu vou mostrar pra vocês Vamos chegar lá No Brasil primeiro Esse carro não anda reto Quinta marcha Ele jogando a traseira Cuidado E aí Driftão Será? Ah Não foi Não jogou Acho que eu entrei Em marcha Errado Perdi a traseira Já era Aqui tem um radar De velocidade Que eu bati A velocidade Com o Taycan O Porsche Taycan Que tá maravilhoso Quando você Tuna ele Pra speed Ele só não faz curva Mas ele tá Tunado pra speed Ih, passei Errei a distância Tá bom Vamos começar Com o simples Pra fazer Tá Vai lá no seu Horizon Mais fácil Fazer por aqui Porque você não gasta Pelo menos O transporte Vai lá Leilões Concessionária Concessionária não É leilão não Desculpa Concessionária R1 L1 de novo Compra o Jeep Willys 40k Compra na cor Que você quiser Eu vou jogar Essa primeira aqui Comprado Salvando conteúdo Essa parte é Bem lenta Se você fizer Offline Vai ser mais rápido Beleza Vamos lá Comprado Sai Oficina Aprimoramento Tritonagem Maestria do carro É aqui que a gente precisa Você vai precisar De 5 pontos de habilidade Pra cada vez Que você quiser fazer isso Se você ver ali embaixo Eu tenho 13 pontos de habilidade Você vai poder fazer Essa combinação Uma vez por carro Primeiro você vai comprar Essa Ganha 7000 XP Instantaneamente O que vai te dar Um belo buff de XP Você compra Ele custa 1 Você vai colocar pra direita Essa pontuação Na habilidade de batida lateral Do seu carro aumenta em 10% Da direita Não pra cima Comprar ela também Ela também custa 1 Até agora você gastou 2 pontos Agora você vai Ganha um super sorteio Instantaneamente Com chance de ganhar 3 prêmios Ela custa 3 Então a gente vai gastar 5 Comprou O que a gente liberou? Um super wheel spin Aí o que a gente faz Depois de fazer isso? Vem aqui nos meus carros Vai até a marca Willys Que no caso Eu tô com ele equipado Não vou conseguir Então já vou equipar A Senna Porque a McLaren Senna É o carro Super carro que a maioria das pessoas tem Mas pode fazer com a Mercedes AMG Ou com o carro que você quiser Eu vou fazer com a Senna Beleza Trocamos já pra Senna E vamos Se livrar Desse Willys Que não tem serventia nenhuma Agora Remove do sino Se você colocar no leilão Vai demorar E não vão comprar Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Aqui eu coloquei no leilão Achando que ia vender Ó Meus leilões É, meus leilões Pô Ó Não vendido Ah, dois venderam O do Pikachu e um branco Por 14 mil Então acho que não vale a pena não Então a gente vai ganhar muito mais A gente pode ver ali Que eu tenho 8 milhões 283 mil Vamos sair da concessionária Deixa eu abrir o retorno do ABS aqui Só pra ver o que eu tô fazendo E vamos em Meu Horizon Meu Horizon Eu tenho um Super Will Spin Que é o que eu consegui agora No carro E tem um sorteio Que eu tinha conseguido antes Vamos fazer o primeiro sorteio Que não tem nada A ver com o Glitch Vamos pular 45K Tá Agora vamos para o Super Sorteio Que é o que a gente conseguiu Através do Glitch Legal 125 mil Uma buzina de trem E um Eclipse GSX Só esse 125 mil Já é o suficiente Para a gente cobrir Os 40 mil Que a gente gastou no carro Tá Se a gente for ver agora Eu não tenho mais Ah não Eu ainda tenho ponto suficiente Mas É Digamos que você não tenha Ponto suficiente Para fazer isso com outro carro Vamos agora Para o pulo do gato Fazer isso com outro Jeep Deixa eu habilitar de novo Controle de tração Estabilidade E jogar o carro para o automático Que isso fica mais fácil Opa Fica mais fácil Tá Certo Habilita Joga de volta para o automático A gente vai fazer o seguinte Você vai vir mais ou menos aqui É o lugar que eu recomendo A gente fazer Opa Para aqui Legal Parou Per Start Vai ali Em Centro Criativo O Super Sete do Horizon O Super Sete é aqueles desafios Que o pessoal faz Publica Para você conhecer o mapa Participar dos joguinhos dele Essas coisas Você vem Criar Carta de Desafio Rota Definida Tá vendo que tem esse círculo azul Você vai jogar para fora desse círculo Por quê? Porque o círculo azul É o mínimo Que você pode conseguir Aqui você não muda nada Confirma Aqui não muda nada Confirma Ele vai entrar no modo de edição Do evento Que a gente vai poder personalizar Do jeito que a gente quiser Legal Você viu que ele jogou a gente Para o meio da pista E a gente estava no canto Você vai apertar o Start Construtor de Projetos Aqui Selecionar Construtor de Projetos Abrir o Select Se ele abrisse o Select Abriu A gente vai selecionar esta rampa E joga lá para frente Não exagera muito no para frente Porque senão você vai ter que dirigir muito até lá Então conta o quê? Uns 100 metros? 100 metros está bom Acho que um pouco mais talvez E vamos colocar aqui Certifica de grudar ele no chão E deixar ele o mais certo possível Você pode apertar o R Para ele rotacionar para o zero E você coloca ele Beleza Tirou ele Afasta um pouquinho Tudo pronto para criar sua rota personalizada? Sim Você sai desta tela Dá ok E vai apertar o quadrado No caso o X Validar o desafio Dá um sim E vamos fazer o teste Agora que eu vi o comentário do Evandro Mais tarde a gente vai estar em live de novo Jogando Rainbow Six E para vocês vai ser a primeira Porque esqueci de colocar para gravar o pod Então a live de 3 horas que a gente fez Foi jogando no lixo Vamos continuar no glitch Vamos lá Evandro você que está jogando Presta atenção no glitch Presta atenção no bug do milênio Você vai acelerar e vai dar um jeito do seu carro Fazer um túnel barril O que significa isso? Ele vai dar um 360 Ele tem que cair em pé Então é bem difícil Dificilmente vai acertar de primeira Mas vamos embora Acelera, acelera E o pulo do gato é aqui Você jogar o carro de lado Eu caí em pé? Caí em pé O que a gente vai fazer? Vai voltar E ver mais ou menos Onde o carro decolou Que eu acho que é aqui Pausei Construtor de projetos Ele vai parar aqui, certo? Aí aqui você sai do construtor de projetos Deixa o carro cair de novo Tá vendo que ele contabilizou o túnel barril? E volta com o retroceder Se o glitch não foi bloqueado ainda O carro tem que travar exatamente aqui E o carro travou exatamente aqui Então o glitch não foi corrigido ainda E olha lá Torano Túnel barril Vezes 1 Túnel barril Vezes 2 Lembrando que o força limita A cada 100 mil pontos No máximo, tá? Qualquer coisa que você fizer Mais que isso Você vai estar jogando fora O seu tempo Então deixa lá Faz 100 mil Vezes 5 Tá? Que é o máximo que a gente vai conseguir fazer 100 mil Multiplicado por 5 Que vai dar Os 500 que a gente precisa Para conseguir 10 pontos de habilidade Cada vez que você fizer isso Você vai ganhar 10 pontos de habilidade Todas as vezes você precisa Cair, voltar, fechar o gerenciador Não precisa Eu vou esperar bater 100 mil Oh Jesus E vou mostrar para vocês Vamos esperar Ou talvez não Porque talvez vai demorar Tá dentro do jogo, tá gente? Então eu Eu acredito que não seria nada Errado É Não é Não é ilegal Você não está atrapalhando ninguém Nesse jogo Dificilmente Você Tem um carro melhor Exceto no PVP Vai te dar muita vantagem Porque se você jogar contra IA Ele vai nivelar Você pode ter O melhor carro do jogo Ele vai nivelar Então Vamos deixar rodando Eu não acho tão roubado É um pouco Mas eu não acho tão roubado Enquanto isso Eu estou olhando O zip zap aqui Tem um jogo galera Que eu estou afim de pegar Para a gente jogar Que é o Deixa eu ver o nome aqui Que eu tinha deixado salvo Que é o Bright Memories Infinity Eu não sei se são jogos de FPS Eu sei que tem uma tematicazinha japonesa E Vamos jogar Dark Souls também Passar um pouquinho de estresse Eu estou pensando Em instalar um modzinho Do Dark Souls Que vai deixar mais Newbie friendly Digamos assim E Talvez Vamos ver Não sei se eu vou voltar A jogar Dark Souls não Porque eu me estresso muito Caramba Estou com o HD quase cheio Por que velho Beleza Depois eu vejo isso Gente Não vou deixar chegar até o final Porque está muito cheio Vai demorar muito Vamos chegar a 50 Aí o que você faz Aqui para sair Isso daqui é super fácil Você apertar Start Construtor de projetos Vim para cá E sair Do mesmo jeito que você entra Ao jeito que você sai Certifique-se Que o carro cai bonitinho E não bata em nada Várias vezes eu já bati Nessas antenas E perdi Viu que contabilizou tudo? Aperta Y Você não precisa esperar Aparecer a habilidade Você só espera Aparecer o total E começa a voltar Tem que esperar Aparecer o total Senão você vai Glitar o glitch Você voltou Você viu que o carro Voltou para a posição de bug Solta o ar Ele vai travar No ar Como ele não fez Acho que agora pode ter feito Vamos ver Agora ele fez Volta o suficiente E você vai ficar fazendo isso Você vai ficar indo Voltando O quanto você achar necessário Eu fiz isso Para conseguir Comprar os carros Que eu queria E tonar do jeito que eu queria Eu fiz mais ou menos 200 pontos de experiência Vamos fazer uma continha rápida aqui Enquanto Carrega mais um pouquinho Calma Que eu não vou fazer de cabeça Não vai aparecer para vocês Mas eu estou olhando aqui Digamos que cada carro Cada Jeep Willys Precise de 5 Tá bom Então com 200 pontos A gente consegue fazer 40 carros Se com 40 carros Você vai conseguir Em cada carro Um Will Spin Que cada Super Will Spin Dá 3 Então você vai ter 120 prêmios Sendo a maioria Carro e dinheiro Boa parte dos carros que eu tenho Inclusive meu Taycan Que eu gosto tanto Eu consegui assim Minhas portas eu consegui assim A minha AMG eu consegui assim Inclusive Eu vou deixar Não vou deixar o link ainda Que eu não publiquei Mas no canal do Dotcast Dot Games na verdade Eu vou publicar o vídeo De rodando os meus Willys Aqui é chato colocar para vocês Porque vai ficar basicamente Abrindo caixa de loot E rodou bastante Então eu preciso deixar Um pouquinho acelerado Mas vai estar lá Vocês vão ver tudo que eu ganhei Acho que eu consegui 60 e poucos Willys E mais uns 30 Na verdade super 30 Will Spin E mais uns 50 60 super Porque Cada primeira skill Que você ganha do carro Você está subindo de level Então você tem ainda O XP As cartas que você ganha Por estar ganhando de level Vamos fazer aqui Que aqui eu já tenho o suficiente Estou fazendo só para mostrar para vocês A gente sai daqui Espera o carro cair bonitinho Opa Está sem som para mim Agora está Espera Terminou lá Contabilizou Ganhou 120 Agora ele vai contar Tudo que você ganhou De Estrelinha No caso Vai demorar muito Eu não vou ver tudo Daqui você pode só sair normalmente Sem dor de cabeça E voltar para o seu game normal Aqui a gente vai conseguir ver Em carros Mais trio de carros O quanto de ponta A gente conseguiu Eu estava com 8 A gente já está com 14 E mais um Eu já conseguia fazer Pelo menos 3 carros Agora que a gente pegou Essa quantidade de novo Vamos lá comprar Mais 2 jipe E fazer o procedimento De novo Esse procedimento Depois que você farmou Essas skills Esses pontos de skill Você nem precisa mais Sair daqui Você só faz direto Tudo aqui pelo horizon Vamos comprar 2 jipe Como eu só tenho 14 pontos Eu não consigo fazer 3 Nossa agora que eu vi Que a foto do cara É do Bob Skobar Vamos comprar essa daqui Que é do Bob Skobar Não entendo porque Os loading desse jogo Estão tão demorados Do Forza Do 4 era tão leve Tão rápido Digamos assim Legal foi Vamos comprar outro Já deixou Comprado 2 Porque aí já faz Os dois que precisa Aqui eu vou colocar Tem um da Monster Que vira e mexe Aparece aqui Mas acho que agora não está Da Peppa Vamos pegar o da Peppa Pig É umas customizações Que tem nesse jogo Que os caras fazem Que vivem Puxa vida Legal Já conseguimos fazer o que quiser O que queríamos Então vamos lá Já está o carro selecionado Você tem que estar com o carro Vai em aprimoramento e tonagem Meistria E meistria de carro Primeiro Toma seu 7 mil de XP Coloca o da direita E coloca o de cima Ganhamos o superior spin Vai para o outro carro Nosso outro Jeep Que no caso É o do Bob Esponja E mesma coisa Aprimoramento e tonagem Meistria de carro Para cá Para cá E para cima E Já fizemos tudo O que a gente precisava Com esse carro Então vamos trocar de carro Deixa eu pegar um outro carro Bom aqui Que eu devo ter Que eu estou com Ganhei tanto carro Nossa Eu nem sabia que tinha Tanta Ferrari Olha Está vendo que é tudo novo Eu nem tinha visto Se fosse Ferrari Olha que um Mustang bonito Cadê o Fiesta Que eu ganhei Ah Aqui o Fiesta Que eu ganhei Ah Não O Fiesta que eu tinha ganhado Era esse daqui Antes O que eu tinha Antes Era esse Personalizado O que eu ganhei Agora com vocês É esse ST Vou comprar uma Kombi Estou sem Kombi Caramba Eu ganhei essa Lamborghini Forza Edition Eu nem vi Vamos dela Legal Mas ela não é o foco agora A gente vai lá Na concessionária E se livra Dos dois Jeeps Por que Porque eu não tenho Necessidade de ter um Jeep Aqui comigo Opa Nossa Ela fica Agora vamos lá Sair do Do Horizon Para conseguir fazer Nossa Que carro lindo Uma sexta elemento E é que é escapamento Essa porra É escapamento Enfim Vamos lá Meu Horizon Super sorteio 200k 200k Já compensou Todos os Jeeps Que a gente comprou Nossa Mas tinha um Porsche Bonito ali também 200 Não 35 Não pagou O segundo Jeep Não pagou o segundo Jeep Que o Jeep é 40 Mas ganhou um Volvo E uma X6 O que mais tem aqui Ah já tem sorteio Para fazer Vamos lá Um D-Type 1956 Nunca vou usar E uma Skyline 93 Puta Esse eu gostei Vamos lá Deixa eu só ver O que tem aqui Na central de mensagem Vamos pegar Essa Sky Fix Fix Presente O que é presente Você recebeu um Porsche 918 Spyder Por que? Ué Por que eu ganho o carro? Por que eu ganho aquele carro? Eu não li a mensagem inteira Foi um Porsche né? Porcheta Ah 918 Spyder Esse que é híbrido? Eu não lembro se é esse que é híbrido O meu Taycan é full né? Full elétrico Esse Ah Será que foi do Game Pass? É Tem jogos do Game Pass Eu acho que foi comemorativo do Xbox sim Tá bom Vamos botar ela Pra acelerar Eu sempre conto a partida aqui Porque aí eu consigo medir na Na Nessa retona Deixa eu só desativar esse bagulho pra não ficar falando com a gente E vambora É a BMW é mais forte E o Jet Skull também Chegando aqui eles já estavam Mais beirando os 300 Porque passa no radar a 330 Na verdade é 438 Com que carro que eu fiz isso? Deixa eu passar com o Jet Skull Aí eu já pego a A Sky pra gente Olha tem um CC8 2002 Nem sabia que tinha esse carro E tem um Redeira Redeira é da hora Tem tanto carro que eu só fui ganhando Sabe? Nem olhei Mas tá lá É bom ou é útil Calma aí que agora a gente precisa voltar lá pro Nossa Bicho passou voado aqui Vamos fazer dois testes Um da largada pra frente E outro do avião pra frente Que avião é o finalzão lá Legal que os engates de marcha dele É tão bruto Sabe velho O carro até treino Passei de onde eu queria Por que do escapamento Quem é um só Sai duas bolas de fogo Deve ser dois por dentro Vamos fazer o teste Como eu já tô aqui Fazer o teste mais distante Que é encostar no avião E tacar ali pau Perdi a tração E é legal que o oleofólio desse carro mexe também Vamos ver quanto a gente passa no radar Meu recorde é 438 Vamos ver Mesma coisa O que aconteceu? Ah Sei lá minha filha Parou meu carro pra isso Ih Agora vamos testar da marcação pra frente Uma caçanha aqui Perdi de novo a traseira Tô sabendo controlar esse carro não Vamos daqui mesmo De zero Vamos Trezentos e É mais forte que o Que o Porsche mesmo Antes de pegar Vamos botar o meu Taycan aqui Cadê? Taycan Taycan turbo S Eu não sei se ele é híbrido Ou se ele é full elétrico Acho que ele é full elétrico Mas tem Não sei porque tem turbo no nome Mas vamos embora Ó turbo S Ele nem faz curva Ó o tranco que o bicho dá Ó Deixa eu parar Ó o tranco Tá vendo? É legal que ele não faz barulho nenhum Acho que ele é totalmente elétrico Freia muito bem também não Mas a gente tá A velocidade é muito alta Vamos ver Ah peraí que eu acho que eu saí Nossa Eu saí com o Jetson Um pouquinho mais pra trás Vamos lá Eu queria fazer um carro de arrancada Como é que faz carro de arrancada nesse jogo? Porque eu já peguei uns Gasser Uns Bel Air Gasser Que eles são empinadaço assim Ó Passou nos trezentos Também não tá mal não Vamos fazer primeiro a nossa Sky E depois vamos comprar um pra fazer drag Ou pegar algum que eu já tenha pra drag Tinha Sky lá nele também? Acho que tinha Jesus Aí é nada que eu queria fazer Vamos lá O jeito que eu tô nesse carro Ele não tá fazendo muita curva Tá meio ruim de curva Tá mais de reta Vamos Carro Nissan Cadê o GTR? Tá aqui GTR R-Spec Essa aqui é a famosa Godzilla? Não sei se é essa ou Uma mais nova Dá pra abrir o capô? Pera pra esse capô Não dá não Não dá não Então vamos lá Personalizar Primeiramente a tonagem Primeiro deixa eu só ver Até o máximo que ela sobe Novecentos 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 e dois Novecentos e treze Novecentos e quarenta Eu vi ali Ô caceta O que que ela tem de maestria Tem só o meu spin Então vamos lá Primeiramente personalizado Motor Antes deixa eu ver O que que tem de conversão nela Porque dependendo de como for Já jogo o motorzão maior Troca de motor Claro que ela vai sair Essa atração 4x4 E vai entrar Essa atração traseira 6.2 V8 não 6.2 V6 TT V10 V8 TT Deixa eu ver pela curva ali Acho que eu vou desse hein Deixa eu ver a atração traseira Tem A gente já perdeu um pouco De ponto Mas também é o que a gente Compensa com o resto O que é isso Tá Injetor de combustível Talo Ignição Joga vela pro talo Válvula pro talo Cilindrada O trante tá aqui Jogou um turbo Por que o turbo Tá diminuindo a potência dela Ela não tá Bento nada Ué Vamos ver Vamos até o final Depois eu vejo Um ajuste fino pra ela Para o que que eu não vi Não dá pra ler Acho que é pra drift Bate torção Vou colocar Aqui Reforços de chassi Não sei porque eu tenho uma indireção de colocar Não sei o que que melhora exatamente Além de adicionar peso Vamos tirar peso Pra drift Tá Controle de tração Conjunto de transmissão Na verdade Transmissão original 10 marchas Pra drift Acho que não precisa Corrida né Vamos ver Vou colocar um talo mesmo Transmissão de corrida Diferencial De drift De drift Deve ser blocado Vamos colocar de drift Agora a parte estética Pneuzão De drift Com pouca Pouco menos de aderência Drift mesmo Eu coloquei drift Coloquei drift Eu não sei se ajuda ou atrapalha Mas eu costumo colocar um pneu bem largo Vamos ver o que tem de roda aqui Interessante hein American Race BBS BBS esquisito Essa roda acho horrorosa Acho que vai ir essa hein Bicho Acho que vai ir essa Deixa eu aumentar o aro dela Ela tá 17 20 talvez 19 Botão 19 Jogar a roda De trás pra fora Da frente Também Acho que vai um pouco menos A da frente Estética A gente tem um Para-choquezão Da hora Da própria Nissan Pô Agora eu não sei se eu coloco ele ou não Pô Vai Não me agradou tanto não Mas vai um pouco É pra drift Mas isso ajuda Porque tá aumentando bem os pontos Eu não manjo Mas eu vou colocar Nossa Show Show demais É Diminuiu um pouco Minhas spec Mas é Vambora Instala a configuração Quanto foi a facada 126 caras Tá bom Quase derrubou o mic aqui É Cor né Vamos lá Pinturas O que que tem de já pintura pra ela Ah tem a dobrar Tem bastante personalização bacana Mas acho que eu vou ficar na cor básica Mesmo Pintar o carro Vamos ver Eu gosto desse daqui Pretão Arco-íris Sei lá Faz isso mesmo Eu folho Muda de cor Não Carbono A roda muda né Não sei porque acho estilosão esses carros com roda branca E aqui vamos deixar em preto É isso mesmo Vamos pôr de lado Vamos ver se vale a pena Gastou um dinheirinho nesse carro Vamos ver até que ponto vale a pena Se eu tô nem certo Provavelmente não Deixa eu já desabilitar os controles Pra não passar estresse É ele não tá tão forte quanto o GTR Quanto o Skyline Mas tá bom também A gente não tá jogando o tanto que precisa Vou ter que estudar um túnel Um túnel mais específico pra esse carro Beleza A gente já brincou Agora vamos fazer as missões que precisa Deixa eu só não passar vergonha Então vamos colocar na Em cima da média Pra não deixar tanto No talo que eu tô Passa vergonha Tá certo Beleza Vamos lá Tchau Tchau Obrigado.